Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Estou de volta, ainda não totalmente, os vídeos bi-diários voltam. No final desta semana tenho andado muito ocupado mesmo, não tenho tido muito tempo, mas fiquem atentos que no final da semana estamos de volta com a programação normal. Entretanto, peço-vos que esmaguem o botão do like neste vídeo e que se inscrevam porque estamos muito perto, cada vez mais perto dos 30 mil inscritos. Conto com a vossa ajuda. O Porto recebe hoje um novo reforço, João Peglo, avançado de 19 anos, que chega proveniente do Internacional de Porto Alegre, a título de empréstimo, e é precisamente deste jogador que vamos falar hoje. Isto porque, malta, estou com máscara, para quem quer saber, porque tenho o meu avô aqui ao lado, então não a posso tirar, ok? Mas voltando ao assunto, vamos falar do Peglo no vídeo de hoje, porque não é, ou pelo menos eu não considero que seja, uma contratação compreensível na sua totalidade, tendo em conta apenas os valores da opção de compra fixados nos 6 milhões de euros. Ainda para mais, não é uma contratação para a equipa principal, é para a equipa B. Logo, não é um investimento prioritário neste momento, a meu ver. Pelo menos foi a primeira coisa que eu pensei quando tomei conhecimento do interesse do Porto no Peglo. Foi pesquisar, olhei para o currículo dele, vi que fez toda a formação no Internacional, onde chegou com 9 anos, passou pelas seleções jovens do Brasil e, em 2019, foi um dos destaques do Mundial de Sub-17, conquistado pela Canarinha, onde ele foi titular em todos os jogos, marcando 3 golos. Posto isto, o Internacional apareceu sem amarrá-lo, subiu à primeira equipa, oferecendo-lhe um contrato até 2023, dezembro de 2023. Ora, e eu pensei cá para comigo. É um jogador com muito potencial, bom tecnicamente, rápido, polivalente, faz todas as posições do ataque, até como o segundo avançado ele joga. Portanto, pode estar aqui, se calhar, um diamante em bruto. Mas eu desconfiei, porque se o Internacional vende uma perla sua a troco de 6 milhões de euros, algo não está certo. Quando as mal é muita, o pobre desconfia, não é verdade? Mesmo tendo em conta o contexto socioeconómico em que vivemos atualmente e que se elas terão para o futebol, por conta da pandemia, certamente que o Internacional está numa crise financeira e por isso é que está a vender os seus jogadores ao desbarato. Mas se acreditam tanto no talento, no potencial do Pégulo, o porquê de o venderem por apenas 6 milhões de euros. Eu sei que para reais o valor aumenta, mas mesmo assim é um valor mediocre para um jogador que se diz ter muito potencial. Mas mesmo assim, 6 ou 5 milhões de euros para o Futebol Clube do Porto neste momento, depois de sair de um fair play financeiro e por conta da pandemia, é um valor muito elevado e o Porto tem que ser gerido de forma responsável. Portanto, é preciso ter cuidado. Em 2021, o Pégulo fez apenas um jogo pelo Inter, o que é, no mínimo, estranho. Já vi programas desportivos no Brasil onde criticam o Pégulo e dizem que o Internacional vendeu a banha da cobra ao Porto. Isso é um valor de um jogador comum, tá? Que não é fora da curva. Para te ver como o diagnóstico é o seguinte. Vão emprestar o cara e daqui a pouco sai um dinheiro que a gente não espera. Porque já viram que, né? E torcer desesperadamente para ele dar certo lá no Porto. Sim, porque querendo ou não, a multa contratual dele poderia ser na casa dos 100 milhões. Não, a multa é muito cara. Porque quando foi feita, eles achavam que ele seria... Isso é a urgente ali. Não é. Como também já vi elogios da parte de adeptos do Internacional que se mostraram insatisfeitíssimos com este empréstimo e com a opção de compra de 6 milhões de euros. Como tal, fui atrás, fui à procura de um adepto barra jornalista, barra youtuber do Internacional. Encontrei o Fabiano Baldasso, que tem um canal aqui no YouTube com mais de 200 mil inscritos. Para quem quiser seguir, o link está na descrição. E fiquei muito surpreendido com o que ele me disse porque mostrou-se furioso com a saída do Pégulo. comentou a transferência e também sobre o jogador. Olha o som aí. Fala, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo certo? Olha só. Eu, como colorado, como torcedor do Internacional, estou indignado com a saída do Pégulo. Estou indignado com a ida do Pégulo para Portugal. Não por estar indo para o Porto, que eu acho que é um dos grandes clubes do futebol mundial. Minha questão, o meu problema não é esse. Meu problema é que esse é um jogador que está saindo sem custo, está saindo de graça e com o valor fixado do seu vínculo econômico muito baixo, em torno de 5 milhões de euros. O Pégulo é muito maior do que isso. O Pégulo é considerado craque no Internacional desde que tem 10 anos de idade. Esse jogador foi protagonista de uma seleção brasileira sub-17, campeão do mundo, em que ele foi o melhor jogador dessa seleção. Um jogador absolutamente diferenciado de toda a linha ofensiva, tanto pelo lado direito e esquerdo, quanto centralizado antes do centroavante. O Internacional só está fazendo negócio desse sentido e, mesmo assim, acho que está fazendo errado porque vive uma crise financeira. O Pégulo é muito maior do que esses valores envolvidos nessa negociação. E eu estou muito triste que isso esteja saindo dessa forma. A vocês do Porto, eu digo que estão contratando um grande jogador. Ixi! Pois é, malta. Eu não sei o que é que vocês concluem, mas eu concluo que o Pégulo tem muito potencial, vai evoluir na equipa B e a espaços será chamado à equipa principal, pelo menos eu espero, apesar de que o Porto tem muitos atacantes. Mas, acho que no final, tanto pode dar prejuízo como pode justificar este investimento. No entanto, continuo a achar muito arriscado e ainda tenho a polga atrás da orelha. Apesar de tudo, estou ansioso por vê-lo em ação porque é um jogador entusiasmante dos vídeos que eu vi. Sabemos que no YouTube todos são maradonas, mas é um jogador entusiasmante. Tem uma capacidade técnica acima da média. Já referi algumas qualidades. Alguns pontos fracos são a sua forma física, não é um jogador muito forte e é baixo, mede 1,70, vale o que vale, e tem também um pé esquerdo, ao que parece fraco. Ele é destro. Uma informação bastante relevante também que o Baldaço me passou é que o Pégulo é muito profissional, tem a cabeça no lugar, o que é sempre importante para jogadores brasileiros, como todos sabemos. Mas digam-me a vossa opinião, malta, acham que o Pégulo é um diamante em bruto e que o Porto fez bem em assegurá-lo já ou é um risco que dará prejuízo no futuro. Digam-me a vossa opinião, o vídeo fica por aqui, malta, até amanhã, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho